A Rita Levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de novel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo, o violão Vai lá! A Rita A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu açúcar Levou junto com ela o que mede direito, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de novel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo, o violão E além de tudo me deixou mudo, o violão E além de tudo me deixou mudo, que era um bom A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela meu assunto Levou junto com ela o que mede direito, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vengança, nem herança deixou Não levou um custão porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo o violão E além de tudo me deixou mudo o violão Dúmpar do mar Obrigada